Todo mundo em maior ou menor grau espera a aprovação do outro. Isso fica muito claro quando se fala em redes sociais. Tem gente que fica até triste quando não consegue uma grande quantidade de likes. Mas até que ponto viver para agradar o outro pode ser tranquilo, sem prejudicar a vida da gente? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o psicanalista Jonatas Liach. Tudo bem, Jonatas? Tudo bem, Elaine. Bom, essa coisa da aprovação um pouquinho sempre tem, né? Você se arruma, quer que a esposa fala, nossa, está bonito, está bem, né? É, sempre tem essa busca, mas acho que a gente precisava diferenciar a busca da necessidade. Porque nem sempre aquilo que a gente busca é aquilo que a gente precisa. Depende de uma série de fatores. Se você está bem, se você está num momento legal, aquilo que você busca pode estar mais ajustado a uma necessidade emocional equilibrada. Mas se não, pode ser que a sua busca seja somente uma compensação. E aí, isso pode significar uma perda, muito mais do que um ganho. As pessoas que às vezes fazem sucesso por um tempo e depois caem no ostracismo, aí ficam fora da mídia e tal. A gente percebe muito até uma tentativa meio desesperada de conseguir chamar a atenção para voltar para a mídia, né? E alguns deles até apelam, né? Apelam. Fazem alguma coisa que nunca fizeram ou até que eram contra antigamente. Justamente para manter uma certa aparição ou aparência. Aquilo que aparentemente eles querem passar para as pessoas. Então eu vejo assim, que essa busca de aprovação, ela não tem nada a ver com a nossa necessidade. Então, por exemplo, quais são as necessidades básicas de qualquer pessoa, eu, você e qualquer pessoa que está nos assistindo agora? A necessidade básica são três. Basicamente, a nossa necessidade de reconhecimento, uma necessidade de satisfação e uma necessidade de significado. Reconhecimento por aquilo que a gente faz. Eu faço e eu acho e acredito que aquilo que eu faço seja importante, então eu espero um reconhecimento disso. Isso é natural para o ser humano. Não tem nada a ver com orgulho, que tem gente que gosta de se aparecer e quer elogios, afagos, troféus e tudo mais, né? Mas a nossa busca por reconhecimento tem a ver com isso, sim. A satisfação já é pelo que a gente tem. Então, eu quero ser reconhecido pelo que eu tenho. Não só objetos, não só minha casa, o carro, mas as minhas habilidades também, o meu currículo. Você vai numa empresa e vai fazer uma entrevista para o trabalho, você apresenta o seu currículo, que é aquilo que você faz. Aquilo que você tem de habilidade também, né? Eu tenho a capacidade de fazer tal coisa, então eu quero me sentir bem fazendo aquilo que eu gosto. Satisfação. E, por último, a questão do significado. E aí é o ser. Então, eu tenho uma importância, eu tenho um nome, eu tenho alguma coisa que traz significado para aquilo que está no meu entorno. Então, essa é a busca real. Porque a busca de aprovação tem a ver com uma coisa muito mais aparente, externa. E essas três necessidades têm a ver com aquilo que vem de dentro para fora. A partir de que ponto isso passa a prejudicar? Porque me veio até uma outra coisa na cabeça. Da pessoa que precisa muito que o outro fique, eu te amo, eu te amo, eu te amo. No caso de um relacionamento, ou até entre pais e filhos. Ou entre amigos. Precisa muito que esteja em cima. Isso já é de uma insegurança da pessoa? Pois é, acho que a palavra-chave que você usou agora, insegurança, tem muito a ver com todo esse processo. Num caso específico como esse, pode ser uma carência específica da pessoa, pontual, que ela carrega em si e ela precisa preencher essa carência. A carência é um buraco, é um vazio, é um oco. E ela precisa preencher. Enquanto ela não preenche aquilo, ela não se sente bem. Então ela espera um reconhecimento, um elogio ou uma aprovação. Mas acho que a palavra que você usou é chave. Porque a real busca, Elaine, da nossa vida é segurança. As pessoas falam assim, ah não, o que eu mais quero na vida? Eu quero ser feliz. O dia que eu for feliz, vai estar tudo e bem, será? Porque às vezes a gente está buscando uma felicidade que não corresponde a uma real necessidade nossa. Volta a insistir na necessidade básica. Então, a segurança é um estado tão importante que o dia que você está segura de si mesma, consigo mesmo, no seu entorno, você não precisa ser feliz porque já está. Você não está buscando aprovação porque você já está sentindo bem. Você não precisa de reconhecimento porque as pessoas vão ver que você está bem. E isso já automaticamente gerará um reconhecimento. Então, a busca pela segurança acho que é a chave dessa busca da humanidade. Com o advento das redes sociais, essa coisa dessa insegurança piorou muito, a gente pode dizer, já que assim, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ter não sei quantos views, quer ter não sei quantos likes, quer ter gente querendo tirar foto. Ou seja, essa busca pela fama, pelo sucesso, é uma coisa que não é tão recente, claro. Mas com o advento das redes sociais e com essa possibilidade de abertura para youtubers, por exemplo, acabou, parece, me agravando um pouco mais essa situação. Potencializou, com toda razão. A doutora Sherry Turkle, do MIT, ela é uma pesquisadora que há 30 anos pesquisa tecnologia e modernidade. E é uma fanática, acha que, ela acredita, pelas suas pesquisas, que essa modernidade e a tecnologia vão nos ajudar a nos sentir melhor. É um ponto de vista interessante. Ela é psicóloga, inclusive. Agora, ela diz o seguinte, que essa busca por likes, esse desespero por likes, é uma eterna busca, um ciclo vicioso que alimenta uma busca de aprovação. Então, o que está se buscando ali? Está buscando realmente uma aprovação. Agora, que tipo de aprovação? Por quê? A pessoa tem uma rede social que é muito de fotos, fotografias, filmes, stories e tudo mais. Então, ela coloca uma fotografia lá e esperando que alguém dê um like para gostar do quê? Da foto ou dela? Ela está buscando aprovação de quê? Ela está buscando aprovação dela. Mas a pessoa, muitas vezes, está gostando da foto, da pose. Que, muitas vezes, por trás tem um Photoshop nervoso. Sim. Que deu um trato ali, que deu uma alimentada, uma ampliada na realidade. Então, é uma realidade verdadeira ou falsa? Ela está buscando aprovação pela falsidade daquela foto que representa ou daquilo que ela realmente é? É dispensar bastante, né? Pois é. E, assim, a gente vê muita também sensualização, né? Para atrair. Tem muita, infelizmente, tem muita menina nova usando de sensualização para tentar atrair pessoas, né? E, infelizmente, no meu modo de ver, faz parte dessa pobreza da cultura popular, ou da chamada cultura pop, que ela invadiu alguns elementos da arte, como a música, por exemplo. Então, você pega as melhores canções, os melhores artistas da representação desse nível da música pop. As letras têm a ver com bumbum, têm a ver com rebola, com a baixa aqui. E aí, você vê a categorização crítica disso. Ah, o melhor cantora do Brasil. Ah, não sei o quê. Quer dizer, esse rebaixamento de um nível... Não estou nem falando de moralidade, tá? Eu estou falando de vaziez mesmo, de falta de conteúdo, de alguma coisa que agrega valor à nossa percepção da realidade, que vai nos ajudar a entender quem nós somos de verdade. E as pessoas estão reproduzindo isso automaticamente e rasamente estão rebaixando também a sua própria intelectualidade, o seu sentido de significado, de inteligência, de identidade. Ou seja, a gente vai dar uma outra entrevista, né? É outro pop. Legal. Muito obrigada pela participação aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Obrigada pela participação aqui com a gente, loh.